Murilo Azevedo, que escula já pra valer Que é os melhores lançamentos, fonte do funk SP Tamo junto Eu viajei, eu fui pra noite só pra maralar Eu sei pena mais novamente Ai meu Deus, isso que é vida, eu quero ver quem faz melhor Na mente das bandidas o menino deu um nó Jogando com a mente e arrasando o coração Pra essa amiga tu fala que é foda, mas come aqui na minha mão Ai meu Deus, isso que é vida, eu quero ver quem faz melhor Na mente das bandidas o menino deu um nó Jogando com a mente e arrasando o coração Pra essa amiga tu fala que é foda, mas passa a mão na minha mão E foi assim, tão de repente entrei na sua mente E desviei do corpo do pretinho Tá dependente se babosou na nave e no brilho do cordão Quem disse que riqueza existe só na ficção E eu impressiono, pois primeira impressão é a que fica de importada Pago pra ver ninfeta que resista a chave mulher E a previsão do tempo é não parar E a previsão do tempo é não parar Mas se o tempo abre, nós tá sussurro no lago já Ai meu Deus, isso que é vida, eu quero ver quem faz melhor Na mente das bandidas o menino deu um nó Jogando com a mente e arrasando o coração Pra essa amiga tu fala que é foda, mas come aqui na minha mão Ai meu Deus, ai meu Deus, isso que é vida, eu quero ver quem faz melhor Na mente das bandidas o menino deu um nó Jogando com a mente e arrasando o coração Pra essa amiga tu fala que é foda, mas passa mal na minha mão E foi assim, então de repente entrei na sua mente E desviei do corpo do neguinho tá dependente Se babosou na nave e no brilho do cordão Quem disse que riqueza existe só na ficção E eu impressiono, pois primeira impressão é a que fica de importada Pago pra venda, infeta, guim, resista, jovem mulher E a previsão do tempo é não parar Mas se o tempo abre, nós tá sussurro no lago já Ai meu Deus, isso que é vida, eu quero ver quem faz melhor Na mente das bandidas o menino deu um nó Jogando com a mente e arrasando o coração Pra essa amiga tu fala que é foda, mas passa mal na minha mão Ai meu Deus, ai meu Deus Isso que é vida, eu quero ver quem faz melhor Na mente das bandidas o menino deu um nó Jogando com a mente e esmagando o coração Pra essa amiga cê fala que é foda, mas passa mal na minha mão O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo fonte do funk SP BEEhh E Yi Di 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 law